Oi pessoal, oi senhor Marcos Delosa, bom eu estou aqui, como você havia pedido, para fazer um teste com a paleta Vepix, eu recebi aqui, o visual dela é bem bacana né, esses furinhos, acho eu, é para dar mais precisão para ela não sair da mão né, ela exerce uma pressão, então eu acho que ela fica mais firme mesmo, não é o tipo de paleta que eu costumo usar, eu gosto mais do esquema de S3 que é menorzinha, mas ela é bem interessante, gostei, eu vou guardar ela com todo carinho né, principalmente por causa do concurso. Outra coisa que eu recebi aqui, eu cedei o DVD do Peças com Bravura né, que eu havia pedido para você, e café dedicatório, Márcio, forte abraço do amigo Marcos Delosa, e o cedei o DVD muito bacana, principalmente a sua técnica né, deixa eu abrir, eu até tenho uma teoria sobre o pessoal aí do Rio Grande do Sul, como é um lugar mais frio né, vocês devem ficar quietinho dentro de casa estudando guitarra, porque é muita técnica demais, o pessoal do Sul tem né, então gostei muito, aliás você até me fala depois se essa teoria tem algum fundamento né, então eu toquei aqui uma música do Paul Gilbert, eu fiz um cover dentro do meu estilo, a música é Billion Six People, acho que é isso, deixa eu ver, Six Billion People né, eu fiz um cover dessa música do Paul Gilbert dentro do meu estilo, e para testar a paleta né, fazer uma demonstração com ela, mas é isso como eu já disse, essa paleta eu vou deixar mais recordação pelo concurso, valeu Marcos, outra coisa que eu queria dizer é que a vídeo aula sobre o tema que eu toquei, eu vou fazer em breve né, e já vou postar também, o pessoal aprende a fazer short melody junto com album bass, é bem legal, valeu, obrigado por tudo viu Marcos, abraço a todos, abraço a todo mundo que esta vendo o vídeo, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.